Oh meu Deus, me dai memória Oh meu Deus, me dai memória São horas de agradecer Ai meu Deus, são horas de agradecer Vão dizer santas palavras Vão dizer santas palavras Das melhor que pode ser Ai meu Deus, das melhor que pode ser Meu nome é José Francisco de Souza Conhecido por Tijuca Tijuca vem em nome de família Vem desde o meu pai O nome dele é Geraldo Francisco Mas quase todo mundo conhecia ele por Tijuca No ele faltar, eu era o filho único Continuei com o filho do Tijuca E é onde continua Sou de 2 de janeiro de 1959 Cinquenta e oito Cinquenta e dois anos Quando nós íamos pra cá, viemos de Minas Para o Espírito Santo Então nós íamos de baixa renda Além do de hoje, né? Todo ano, época de política Eles andavam nas casas registrando todo mundo Fazendo casamento Como uma ajuda ao baixa renda Eu tinha 17 anos Eu registrei com 18 Pra quê? Pra que pudesse fazer títulos E essa história toda Então aproveitando Com 18 O embalo Registrou todo mundo Os velhos casaram também Que eles eram viúvos Todos os dois Casaram E Dali começou Partiu um dos outros a minha vida Aí eu vim aqui pra tirar a férias Do outro coveiro que tava aqui Aí eu tirei as férias daquele Trinta dias Daí mais trinta dias Entrou o outro que tava aqui Junto com ele de férias Eu vim e tirei as férias deles Aí Eles pegaram o outro que tava aqui Levaram pra Trocaram de setor E eu continuei aqui junto com o outro Coveiro que aqui estava Só que o outro já tava bem cansadinho, né? Eles pegaram ele E levaram ele pra rodoviária E eu assumi o posto Até hoje Eu Faço sepultamento Limpeza do cemitério É sepultamento Limpeza do cemitério Outro dia Tinha uns meninos pegando manga Daquele pé de manga ali Essa é quase do hospital Eles me estavam assistindo Pé de manga E eu vim por baixo Sentei lá Que eles tinham falado com eles Pra não entrar aqui dentro Porque sobe e quebra Muitas vezes com o sol quente Quebra, hein? Aí eu tô Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó braço, empenou e vazou o galho na cacunda e saiu de galope. Aí veio o pai dele e veio bravo. Falei, não, não botei a mão nele, não. Só gemiu aí, correu. Fala, véi. Pô, tô filmando agora. Pô, tá doente. Quem morreu aí? Ah, não, eu tava querendo gozar, cara. Mas não morreu ninguém, não? Então tá bom, tchau. Tem muitos aqui, ó, lá embaixo na rua, tomando cerveja e a casa deles tá pronta aqui. Ah, me disseram que ela foi estar com outros Novos com preto pela cidade a rodar E bem vestida igual a dama da noite Querendo álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo viro fuscão E os dois juntos se desmanchou Eu que tinha tão neto Isso aqui é uma coisa de irmão, convive com nós há 20 anos Também faz parte do mesmo grupo Imagem, nada mais nada menos que uma semelhança É como se você guarda uma foto de um pai e uma mãe Então nós também guardamos isso aí como uma relíquia Como... É a nossa religião, a nossa devoção Nós conservamos isso aí Isso é um patrimônio nosso É o nosso patrimônio histórico Que realmente faz parte de toda a nossa cultura Por onde nós fomos, nós esbarramos isso aí Então, porém, a nossa religião, por exemplo, é espírita Então, porém, não é que nós adoramos o santo Mas também não desprezamos Entendeu? É a fé que nos ligam Gente, como eu vim falando antes Além de espírita, que é a minha religião Também sou mestre folião Eu atuo na folia desde 1980 que eu assumi o grupo Mas em 69, quando chegamos para aqui Eu fazia parte desse mesmo grupo Que a qual já existia no município Que a qual, para dirigir um grupo, tem que ser mestre Porque senão não tem como Que é o mestre com 12 foliões 11 foliões Mais o mestre 12 O palhaço 13 Que se forma o grupo Essa aqui é a bandeira São as fitas que nós colocamos Para que sirva de enfeito para a bandeira Representa também o Natal Na família de Israel Na família de Israel No meio da vida em santa No meio da vida em santa Escolha o Virgem Maria Escolha o Virgem Maria Escolha o Virgem Maria Essa pequena amostra Veja só Nós temos o Kavaquim É um instrumento muito usado na folia Temos a viola Também é um instrumento usado na folia também Ele tocado por Oliudson Você vê Oliudson Eu sou o José Que todo mundo está na cena de Tijuca E essa aqui é minha filha Fernanda Abate a caixa Tem o Marcelo Que também faz parte do grupo Bate-pandeiro O palhaço Que fazem parte do mesmo grupo Que é o Soldado do Rei E que é Um da nossa figura Significante na folia de reis Eu sou um palhaço novo Mas eu brinco nesse carro Sou patrão Me dá licença de eu brincar na sua sala E é um dia do encerramento Que era dia 6 de janeiro No Parnapó da Igreja Aí nós entramos lá na igreja Fazemos a primeira parte Canta no Pé Zé Volta cá fora Aí vai Dos instrumentos Cantando todo mundo Aí vai cantando peça por peça Para que ele tire a veste Aí que vai tirar a farda A máscara O amasco é o último Quando ele chega a tirar a máscara Ele está encostado na bandeira Aí ele só vira E pega a bandeira E já entra na igreja E vai voltar Pedir perdão a Deus E entrega a sua máscara E entrega a sua máscara Para saber o que é a folia de reis Realmente Você tem que prestar atenção no quê? Não é no instrumento É naquilo que se canta Porque porém Cantando é que estamos contando a história Pra ver Oi, Dom Antônio Tudo jóia? Tudo Beleza, Dom Antônio Beleza pura Eu, por ser espírita Não tenho nada a ver Deuí na católica Deuí na igreja evangélica Onde eu cantar Porque porém É um ato livre Você não pode importar com aquilo que o povo fala Você tem que mostrar aquilo que você seja Aceitar a sua realidade É a sua vida É o dom que Deus escolheu pra você A ter você Diferente dos outros É uma maneira que a gente tem Só agradecer E folia Centro Espírita Escoveiras Tudo tem que existir Porque senão o mundo não é completo É uma maneira que a gente tem